O design é um dos fatores mais importantes na escolha de um veículo, por isso em 2007 a Renault começou através de pesquisas a identificar as necessidades e os desejos dos consumidores brasileiros. Com esse trabalho em mãos, foram desenvolvidos dois veículos conceito, o Sandap e o Stepway Concept, que serviram de inspiração para o lançamento do novo Sandero, que está ainda mais bonito, sofisticado, alinhado com a identidade mundial da marca e com mais itens de conforto. O novo Sandero é um bom exemplo dessa reatividade, o desenvolvimento dele iniciou há quase três anos atrás, logo após o lançamento do próprio Sandero, e é o resultado de várias pesquisas e também de vários exercícios de criatividade que nos transformamos nos caos-conceitos que foram expositos nos salões de São Paulo em 2008 e em 2010. Esses laboratórios mesmos são para nós uma tentativa, uma primeira imagem do que seria o novo Sandero que nós estamos lançando hoje. Vários elementos foram aproveitados desses carros, dessas pesquisas, ao longo desses anos, para colocar dentro do carro, para chegar realmente a um resultado o mais apropriado possível. O Sandap e o Stepway Concept nortearam o trabalho do design no novo Sandero, que pretendia modernizar as ousadas linhas e sofisticar ainda mais suas formas, com mudanças em seu visual, seguindo a tendência do novo desenho Renault. Todos esses novos conceitos podem ser vistos na nova geração do Sandero. Um para-choque mais esculpido, mais robusto, com farol de milhas com aros cromados, uma grade central mais trabalhada e a grade onde aloja o logo, de acordo já com a identidade do Fluence. A traseira do novo Sandero também tem novidades. As lanternas estão com elementos geométricos que realçam as luzes de ré e freio. A inscrição Sandero está agora no centro. Toda mudança no visual do Sandero também chegou ao interior do carro, atendendo as novas demandas. O resultado pode ser visto no novo posicionamento do botão de acionamento do vidro elétrico, no conforto acústico, no rádio maior e com mais funções de conectividade e interatividade, além de um acabamento mais agradável ao toque com novas texturas e materiais inspirados no Sand-Up e Stepway Concept. Cada versão do novo Sandero traz diferenças no visual. A Privilege top de linha tem diversos detalhes cromados. Uma versão recebeu uma atenção ainda mais especial. Por ser um modelo diferenciado e considerado pela Renault como um exemplar esportivo e sofisticado, já que é destinado a um público bastante exigente em relação ao visual e à qualidade, o novo Sandero Stepway teve sua aparência reforçada interna e externamente, ficando com ainda mais personalidade para vencer os obstáculos urbanos. O para-choques mais encorpado, as máscaras negras nos faróis e lanternas e a altura elevada em relação ao solo, retratam toda a personalidade do novo Sandero Stepway. Nós buscamos essa diferenciação também no interior do carro. Nós podemos ver que nos clusters nós temos os anéis pintados de vermelho e nós temos também uma peça aditiva que tem a inscrição Stepway em vermelho. Isso reforça o conceito esporte chic style do consumidor desse carro. A partir das pesquisas de opinião com os consumidores e um olhar voltado para o futuro com o desenvolvimento de carros conceito, a Renault do Brasil desenvolveu o novo Sandero, um veículo que atende ainda mais o gosto do brasileiro e que agrega mais sofisticação. Como vocês viram, o novo Sandero e o novo Sandero Stepway são um trabalho de longo prazo, trabalho feito por brasileiros, para brasileiros, em sintonia com as tendências nacionais e internacionais. Isso demonstra a influência cada dia maior das tendências da América Latina no desenvolvimento dos futuros desenhos da Renault.